Agentes da guarda foram acionados e levaram pra delegacia depois que populares detiveram um rapaz acusado aí de tentar roubar a bicicleta de um jovem. Os agentes da guarda municipal, das motos, né, receberam informações. Ah, tem moto agora no municipal? Você viu, rapaz, agora? Não sabia, não. É porque eu acho que você falou esse dia aí, e alguns caras estão usando. É. Então eles foram até ali as margens do Lago Igapó, onde um jovem, né, acabou tentando levar aí a bicicleta de um menor de idade, tentou sair correndo, mas uma pessoa que estava lá, com um veículo, acabaram pegando o Leonardo Lopes Pinheiro, de 23 anos, né, que estava com uma arma. Olha a arma que ele estava usando, Diogão. Uma garrafa. Uma garrafa? Isso. É a arma da coragem? Leonardo Lopes Pinheiro, o cara que estava no veículo, foi pra cima, derrubou a bicicleta, derrubou o ladrão, seguraram, a guarda foi acionada e levou o menino para a décima subdivisão.